O educador como pai, assim, é muito necessário frustrar as crianças, e como eu tava falando, não são meus filhos, é essa geração, cara. A geração tem acesso a muita informação, vocês sabem disso, o mundo hoje é uma loucura. E quando você tem uma mesa muito grande de opções, você vai pegando uma atrás da outra e você não aprofunda em nenhuma, cara. E isso, de certa forma, você ter num estalar de dedo a sua vontade realizada, isso te tira a curiosidade. Isso mata o desejo, cara. O ser humano sem desejo é um ser humano morto, praticamente, perdido. O que faz você, ocorre na sua vida, são os desejos que você tem. Vocês têm. Agora, no momento que você é criado com tudo na sua mão o tempo inteiro, você perde o desejo. E se você perde o desejo, você perde a capacidade de sonhar. Verdade. Irmão, porque aí você não sonha, você não precisa de nada, tá tudo aqui, você faz área, tá tudo aqui, não sei o quê.